E aí pessoal, desbloqueei um carro insano aí da classe S Sendo um carro extremamente poderoso E vou estar falando da incrível Lamborghini Egoísta Vou estar começando a partida aqui com vocês, beleza? Já deixa o like se você gostar do conteúdo também E se você gosta da Lamborghini Egoísta Sendo um carro extremamente bonito e extremamente caro se tivesse à venda também Uma curiosidade pessoal aí Vou estar começando a partida aqui Lembrando que eu vou estar jogando mobile também Vou estar jogando aqui no Pier Relaxante Aí com a Lamborghini Egoísta Mas é um carro extremamente bonito aí também É um carro aí que eu acho bastante extravagante Vou estar pulando a rampa aqui com vocês, beleza? Bora lá então Vou estar jogando mobile por causa do... Eu não tenho PC gamer aí pessoal Então fica dificultando aí Eu estou começando aqui no YouTube Tenho 800 inscritos também, beleza? Vou estar passando aqui Eu estava em quarto, passei para segundo aí Mas assim, tenho mais de 500 vídeos Uma variedade gigantesca Se eu quiser também que ensine sobre investimentos também Vai estar ajudando demais aí também Aí acabei nocauteando também Esse daqui instantâneo Nossa, foi bastante turbulento aí Beleza? Estou passando esse daqui também Esse primeiro Passou bem rapidão assim Já joguei a onda de propulsão Está lagando demais aí pessoal O asfalto Eu acho que está bastante lagado aí É... Vou estar falando aqui também Sobre... Essas trilhas pessoal aí Essas trilhas podem confundir um pouco Então você pode acabar perdendo um pouco de tempo no caminho aí Comenta aí se você tem a Lamborghini Egoísta no Asphalt 9 Se você é fã de Asphalt 9 E comenta aí também Se você é fã do Lipão E fã do Beat Gamer aí também Que eu sou muito fã deles também São youtubers aí sensacionais Eu recomendo aí Eles fazem vídeo aí de... De NG Drive Sendo um... Uns youtubers muito legais aí também Vou estar jogando a onda de propulsão aqui no final Beleza? Já encerrei em primeiro aí pessoal Mas também fiquei com o tempo de 1,30 aí pessoal 1,81 também Não foi muito bom aí Eu não consegui nenhum tipo de carta aí Beleza? Mas bora pra outra gameplay aqui Começando a mesma fase Lembrando que eu tenho... Essa vai ser a última partida pessoal Por causa da gasolina aí Eu só tenho essa gasolina aí Então vou estar encerrando com mais ou menos 4 minutos aí pessoal Beleza? Vou estar pulando a rampa aqui Vou dar uma leve emperradinha aqui também Por causa dos... 2,60 aí Nossa, essa emperrada aí Vai comprometer muito minha corrida então Só que foi... Eu fui melhor que a outra corrida aí Espere pra ver pessoal aí Já deixa o likeão aí se você gosta da Lamborghini, beleza? Comenta aí também se você gostou desses gráficos também Eu tô jogando no Moto G54 5G É um gráfico extremamente bom também É claro que eu tenho umas coisas de edição também que eu faço aqui nos meus vídeos Mas assim, nada que seja muito relevante né pessoal Beleza? Vou estar terminando aqui pessoal Daqui uns 40 segundos, beleza? Já segue aí se você ficou até aqui Se você é um mestre da tecnologia aí dos games Beleza? Igual eu Aí tem muito conteúdo aí pra vocês verem pessoal Beleza? Vamos estar passando aqui O... Primeiro lugar Aí já passei ele Mas ele vai estar passando de novo Esse primeiro lugar é bastante insistente Vou estar cortando com outro caminho aqui Beleza? Bora lá pessoal Aí vou estar indo por outro caminho né Como avisei vocês Aí vou estar um spin aí Beleza? Foi safe demais aí Aí vou dar uma onda de propulsão aqui Vou pular na rampa Beleza? Respiração do trovão Forma de carro Terceira forma Beleza? Completamos aí pessoal Você segue aí o... As telas finais aí Vai estar rolando uns vídeos também E segue meu canal aí E deixa o like se você gostou do conteúdo aqui Eu vou ficando por aqui pessoal Beleza? Falou!